Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Estou aqui novamente, novamente. Estou mal cara, né, pô? Estou mal cara que eu não estou aqui. Vocês sabem que eu dou aula, né? Eu sou teacher, não, não sou teacher, estou professor. Você é professor de informática. É. Bom, menos pior, professor de informática, a gente dá um pouco mais de uma hora que professor de escola, né? Porque da escola você é meio que obrigado a ir. Informática, você também, porque é o seu pai que vai pagar. Então você vai também. Não tem, não tem, não tem muita diferença. Professor de informática, o aluninho lá bonitinho na aula, né? É só você sentar na frente do computador e fazer o que o professorzinho manda. Só que chega no final de cada módulo, que eu dou aula de informática de Office, por exemplo. Office, que é o Word, Excel, PowerPoint e Windows. Então chegou no final de Windows, tem a prova para ter a nota. Chega no final do Word, é a prova. Tem que ser a prova. Padrão. Só que é chato. Prova é chato. Vocês não tem noção como prova é chato. Principalmente prova escrita. Cara, imagina você tem uma sala de 20 alunos e você dá uma prova escrita. Você vai ter que ler as 20 provas. E ler as 20 coisas barbarosas que os alunos vão escrever. Está me entendendo? A complexidade que é. E eu tenho uma dificuldade absurda, que é dar nota. Dar nota é um negócio chato. Por quê? Para mim é assim. O cara é tão ruim que merece zero? Não. Ele sabe escrever o nome dele, pelo menos. Tomara que escreva. Tomara. Então, ele sabe pelo menos escrever o nome dele. Alguma coisinha ele sabe. Então, vou dar zero para ele. Porra. Ah, mas meu. O trabalho está quase perfeito. Mas tem essa vírgula que ele esqueceu aqui. Poderia ter colocado. Eu vou dar 10 para ele. Não, porque tem um detalhe. Então, fica difícil. Não. Fica difícil o negócio. É complicado a questão da nota. Então, a minha prova eu faço o quê? Ó, a técnica. Você que sofre também com nota, eu vou dar uma técnica boa aqui. A prova é escrita. Beleza. Eu vou dar 5 questões valendo 2 pontos cada. Acabou. É que beleza. De preferência, eu dou teste. Por quê? A questão, a resposta é A, B, C ou D. Eu faço gabarito, só vou corrigindo. Ó, A. Tá certo. B. Tá errado. C. Tá errado. Entendeu? Simples. E já determinada quantidade de pontos. Eu não vou dar 8 questões valendo 10 pontos. Não dá. Eu vou ter que dividir esse troço no meio. Vai dar 1 vírgula tralala cada questão. Que trampo. Além de corrigir a prova, tem que fazer conta para dar nota. Não dá. Não dá. O negócio tem que ser ligeiro. Acerto, errado. Certo, certo. Pronto. Deu tanto. Acabou. Simples assim. Teve um período que eu falei assim. Não, vou ajudar meus alunos, né? Porque eu sou legal. Aí eu falei, vou passar um trabalho para esse povo. Trabalho. Tem um mês para fazer. Não lembro se era um mês ou duas, três semanas, mas... Era um trabalho simples. O Word, o PowerPoint, que se ela não faz. Mas um trabalho de boa. Que se você sentasse nessa casinha bonitinha, em uma hora você matava o trabalho. Em uma horinha você fazia. Fácil. Fácil demais. Só que daí... O que que ocorre nesse bendito dessas cabeças, desses moleques cabeçando? Aí as meninas, generaliza. Moleque é tudo. Moleque é tudo. E mais. E mais. E mais. E mais. Eu ainda dou uma ou duas aulas para ajudar esse povo a se direcionar no trabalho. Então passo a prova fazendo algo similar. Passo a prova aí. Eu dou uma aula passando, fazendo um trabalho similar. Ou às vezes, por exemplo, a prova. Eu mostro a prova antes sem ele saber. Não é uma... E daqui é uma prova similar. Tá vendo? Uma parecida. Olha como é fácil. Aí eu pum. Dou a mesma prova no dia. E os caras vão mal. A questão é o trabalho. A questão é o trabalho. Foca no trabalho. Foca no trabalho que me deu coisa esse trabalho. Mano do céu. Vamos lá. De 20 alunos, um 6, 7 entregou. Perfeito. Show de bola. Já dei nota. E o restante? O restante funciona assim. Não entregou trabalho. Eu vou dar zero. Boa. Se eu vou dar zero, ele vai reprovar naquele módulo. Consequentemente, ele vai ter que fazer aquele módulo novamente. Ou eu vou ter que fazer um troço de recuperação para ele. Para eu fazer um troço de recuperação, eu vou ter que criar uma outra prova ou um outro trabalho e passar para esse indivíduo. E esse indivíduo vai fazer a mesma coisa que ele fez da primeira vez. Ele vai enrolar e não vai entregar essa jossa. Está entendendo a questão? Então, chegou a entrega do trabalho. Entregou a galera, a outra não entregaram. Beleza. Passou uma semana que eu já tinha corrigido tudo certinho, dado as notas. Entreguei as notas para o responsável lá que passa as notas para o sistema. Aí o responsável que faz isso, falou o que para mim, Daniel? E a nota desses outros aqui? Eu falei, nossa, tá. Não vou correr atrás. Aí, depois, acabou o trabalho. Uma semana depois eu falei, gente, uma semana, né? Para entregar uma semana, na outra eu tive aula com eles e falei, pessoal, seguinte, não é todo mundo que entregou o trabalho. Então, eu vou dar um boizinho. Para quem não entregou, para quem não entregou, eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais uma semana para você, tá? Então, por favor, me entregue a semana que vem, senão vai ficar com zero. Mas eu não queria dar zero para ninguém. Por quê? Porque eu ia ter que dar outra prova para esses indivíduos. E, na sequência, já começamos a outra matéria, outro módulo. Vou resumir assim, né? Porque isso foi constante. Um mês depois, faltava aluno ainda para entregar o vendido. Tava um mês depois da data da entrega. Faltava aluno ainda. E aí, nesse dia, faltando um mês, eu cheguei na pessoa e falei, viu, de trabalho. Na pessoa que passava as notas para o sistema. Falei, ó, teve gente que não entregou. E aí, vou fazer o quê? Eu bato na pessoa, dou uma voadora ou só xingo ela? Falei, não, não, não. Pode ficar tranquilo que eu vou conversar. Beleza, aí já rola pai no meio. E aí, o bagulho fica mais louco. Aí, chegaram no aluno e falaram, ó, trabalho, parará. Vai fazer? Estou ligando para o seu pai para falar o que você tem que fazer. Não, não, não. Vou fazer, vou fazer. Depois de um mês, depois de um mês, o aluno chega. Professor, eu tinha que fazer aquele trabalho. Professor, eu esqueci. Aí, começa a sessão abobrinhas. Não, professor, é que eu estava no meu celular e eu formatei meu celular. E aí, eu acabei perdendo o que tinha que fazer. O que tinha que fazer mesmo? O que tinha que fazer, seu capirento? O que tinha que fazer? Isso daí eu fiquei, há um mês atrás já era para entrar em isso que era para ter feito. Eu, mano, antes ainda eu já tinha falado. Dei duas, três aulas. E o que você estava fazendo nessa hora que eu estava dando a bendita da aula dessa jossa, desse trabalho que eu inventei de taxa, bubo para caramba, para ajudar os homeninhos, o moleque que faz o quê? O animarzinho, o animarzinho, o animarzinho. Ele fala, não, mas é que no celular, meu filho, no celular. Ô, ô, Jumeno. Ô, ô, ô. Conclusão, conclusão da situação espirométrica aqui. Meu Deus do céu. Ô, corninho. Entregou trabalho, entregou. Mal, puto, ruim. Trabalho ruim, trabalho ruim. Ah, e você deu nota baixa, né? Para que eu vou dar nota baixa para um indivíduo desse, sendo que esse indivíduo, se eu der nota baixa, não vai adiantar nada, porque ele não vai estudar para fazer a prova que vai ter que dar de recuperação? Qual, qual, fala a lógica para mim, fala a lógica. Aí o aluninho vem e fala, ai, porque o professor é tão ruim, dá muito trabalho, dá muita coisa. Se não dá nada, reclama. Se dá os bagulhos, reclama. Se quer ajudar, não, 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 não se ajuda. Ah, mano, do céu, véi, do céu. Só cafezinho, só cafezinho para dar mano. Vocês estão vendo a situação que é esse negócio? O trampo que é? Você querer ajudar os outros e o outro não está nem aí? Conclusão. Isso eu já tinha passado para todas as minhas turmas que, ó, vou passar trabalho no final do mundo. No final do mundo, passei uns para ir a trabalho, um monte de ano eu não fiz a mesma coisa, um monte de ano, a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, porque eu esqueci, ah, porque eu não tenho computador em casa, ah, porque não sei o que. Aí é lógico que você vai falar, ah, mas quem não tem computador em casa não dá para fazer, né, professor? Aí eu olho para você e falo, indivíduo, na escola tem computadores que você pode usar. Ô, indivíduo, na escola você pode ir qualquer hora lá para fazer o seu trabalhinho. Ô, indivíduo, ao invés de você sair da bendita da aula, ficar conversando com os capirotinhos lá na frente, enchendo o saco, falando um alto rio igual a matraca. Pega meia hora, senta a bunda lá na cadeira, lá na frente do computador, e faz esse bendito, esse troço, mano, pelo amor de Deus, faz esse troço o mais rápido possível para você se livrar dessa porcaria, meu querido. Pega, ô, ô, para de ser burro, para de ser burro, bicho chato. Aí depois faz caca da merda lá, não entregou o bendito do trabalho, vai querer reclamar, vai falar que a escola é isso, que não sei o que, o professor é chato. Rapaz, para de, mas você para com isso, rapaz, meu Deus do céu. Já teve uma história que eu contei aqui, que eu posso até falar lá na mente, da bendita tela que aparece no meio da sua monitora aí, ó, aparece uma janelinha, vixe, trarei tudo aqui, ó, uma janelinha que aparece no meio do seu monitor com um botão escrito OK. E aí o aluno olha e fala assim, O que que eu faço, professor? Eu vou repassar essa história, porque essa história é triste, pô, porque essa história é triste. O pessoal, ultimamente, não pensa mais não, tá? Pensar, para quê? Vai ter besta que vai pensar para mim? Você é louco, você é louco, pelo amor de Deus, não dá, não dá, sabe? Não dá, velho. Porra, mano, porra, aí, gente, pelo amor de Deus, não é para falar assim, gente, vocês são bojos, não é, vocês se fazem de burro, vocês são espertos para caramba. Inventou um troço para o jogo que você gosta, você vai conseguir instalar o bendito troço lá, você vai se virar e vai atrás. Precisa instalar um jogo, mas tem que ter que fazer tudo, não parar na oia para instalar o jogo, porque provavelmente você vai baixar o bagulho no Jack Sparrow, tá ligado? No Jack Sparrow, hã? Então, você vai se virar, você vai fazer essa jossa, você vai fazer tudo, coisa passada, você vai fazer, por quê? Porque te interessa, mas para que você faz o bagulho no começo logo, assim, é para entregar daqui duas semanas, já faz na primeira semana, acabou, viu? Professor vai encher seu saco, vai, voa, você fez trabalho? Eu falei, professor, está aqui, entregue, pode entregar já? Acabou, você matou o professor, o professor vai até ficar feliz de ser zoado, falou, louca, professor, puxa, aqui é parará, mas não, mano, pelo amor de Deus, aí depois de um mês, um mês, correndo atrás do aluno, o aluno vem para lá, eu esqueci o que que eu ia para fazer, esqueci de ligar o bendito do celular, olhar para aquela bodega do ouro no meio da aula, você não esquece, né, ô, Ju, mano? Ah, meu Deus do céu, eu vou, ah, tá bom essa, tem coisa que me estressa, vamos ficar por aqui, tá bom essa, né, já me estressou, já me estressou, meu Deus do céu, tchau!